Olá, bom dia! Quase 2 milhões e meio de estudantes compareceram ao primeiro dia de prova do Enem. A redação foi sobre povos tradicionais. Quase 70 milhões de brasileiros ainda não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19. Na COP27, Brasil e Banco Mundial anunciam ações de proteção ao cerrado. Segunda-feira, 14 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 2 milhões e 400 mil participantes compareceram ao primeiro dia do Enem. O número corresponde a 73% dos escritos nas versões impressa e digital. A redação este ano tratou dos povos tradicionais do Brasil. 3 milhões e 400 mil estudantes eram esperados em todo o país para o primeiro dia do Enem neste domingo. Foram mais de 11 mil locais de prova em cerca de 1.700 municípios. Em Brasília, o tempo chuvoso ao longo da semana deu lugar a um dia de calorão. A Ana Luísa não esqueceu a garrafinha de água para se hidratar, mas a maior preocupação mesmo era a tão temida redação. Mais redação, mais redação. O tema, né? Estou bem preocupada. Quase 36 mil participantes contaram com recursos de acessibilidade, como as provas em braile ou ampliadas, auxílio para leitura e transcrição, além de tradutor e intérprete em libras, a língua brasileira de sinais. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam a uma da tarde no horário de Brasília. A prova durou 5 horas e meia, com 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação, que teve como tema os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Não foi muito difícil de escrever sobre. É um tema bem abrangente até e dá para você ter bastante repertório. Um pouco difícil, mas deu para entrar bastante no tema. No próximo domingo, dia 20, os participantes vão fazer as provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Quem não conseguiu participar da primeira fase porque estava com covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa, pode pedir a reaplicação pela página do participante até o dia 25 de novembro, junto com um documento que comprove a doença. Mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço contra a covid-19. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância da dose extra da vacina. Glauco de Queiroz conta pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o reforço vacinal, ele aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e mortes pela covid-19. No caso da primeira dose de reforço, ela é recomendada para quem tem mais de 12 anos de idade. Ela deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose ou a dose única. Já a segunda dose de reforço, no momento, ela é indicada para pessoas com mais de 40 anos de idade e profissionais de saúde. As vacinas recomendadas para as doses de reforço são a da Pfizer, a AstraZeneca ou a Janssen, que podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, é utilizada, é recomendada a Pfizer ou a Coronavac. As vacinas estão disponíveis em mais de 48 mil postos de vacinação em todo o Brasil, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, na COP27 no Egito, o Brasil anunciou uma aliança com o Banco Mundial para proteger o Cerrado. A repórter Márcia Fernandes tem outras informações pra gente. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, os debates, eles prosseguiram durante esse último final de semana lá em Charmel Sheik, no Egito, a cidade que cedia a COP27. Inclusive, em um dos momentos, o Brasil se dispôs a ajudar outros países na adaptação para sistemas alimentares com uso eficiente de recursos naturais. O governo brasileiro também anunciou uma nova aliança com o Banco Mundial para a proteção do Cerrado, esse bioma tão importante que fica aqui no centro do país. E na semana passada, foi marcada por vários debates e discursos de líderes mundiais sobre as mudanças climáticas. Já esta semana, ela deve ser mais decisiva na COP27. Isso porque são previstas a assinatura de vários acordos e de mudanças mais significativas para o futuro do mundo em relação às mudanças climáticas. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, chegue amanhã em Charmel Sheik, no Egito, para participar do fechamento de parte desses acordos em que o Brasil deve participar. Bem, e um dos assuntos tratados na COP27 na última semana foi o projeto Rural Sustentável. Ele vai chegar agora na Amazônia, ele chega à Amazônia, já estava em alguns outros biomas brasileiros, e chega agora à Amazônia com investimentos de 10 milhões de dólares. Vamos ver. O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia. O objetivo é melhorar a forma como agricultores fazem a gestão da terra e das florestas e ajudá-los no desenvolvimento rural sustentável para reduzir a pobreza e conservar a biodiversidade da Amazônia brasileira e com foco no fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono. Ele vai ser desenvolvido em vários estados da região amazônica pelos próximos cinco anos, com o nosso horizonte inicial de primeiro comprimento do ciclo do projeto, em 2026 a 2027. E tem como aporte de recurso para essas ações um recurso da ordem de 9,7 milhões de dólares. A iniciativa faz parte do Programa Rural Sustentável, que está presente em 21% do território brasileiro. Além da Amazônia, já desenvolve ações nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. São 252 municípios atendidos. O projeto conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento em uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Aiterações de capacitação, enfim, onde estão inseridas vários EAD, mestrado, assistência técnica também, mas também um pouco avançando para a certificação, ter essa marca de produtos sustentáveis amazônicos para poder abrir novos mercados. Olha, e no estande da 27ª Conferência das Mudanças Climáticas do Clima, o estande brasileiro, que fica lá na COP27, mostrou pela primeira vez qual foi o papel, quais são os avanços de cada estado brasileiro em relação à redução da emissão de gases do efeito estufa e também o uso de combustíveis fósseis. Vamos ver. Os estados brasileiros já estão adiantados na agenda de descarbonização da matriz energética, ou seja, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e o aumento de fontes de energia sustentáveis, como a eólica e a solar. Foi o que mostrou o painel da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que ocorre no Egito. O Brasil tem um grande potencial nos ativos ambientais e o mundo agora busca isso para compensar, para substituir e para avaliar os seus processos produtivos. Estamos conseguindo fazer esse papel de demonstrar as possibilidades nos diferentes setores e estados do nosso país. O Rio Grande do Sul já conta com 81% da matriz elétrica renovável, com 45% da energia consumida no estado de fonte hidrelétrica. Em São Paulo, o subsecretário de Meio Ambiente, Eduardo Trani, apresentou um plano de ação para zerar as emissões de dióxido de carbono na atmosfera até 2050. Segundo o Trani, o estado já conta com mais de 60% de energia de fontes renováveis. Já o Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo e gás natural do país, criou um tributo sobre o consumo de combustíveis fósseis que vai ser aplicado na descarbonização da energia utilizada no estado. Se o Brasil quiser ter um papel efetivo na mudança da política climática mundial, os estados precisam trabalhar junto com o governo federal e junto com os municípios para que a gente faça diferença nos territórios, trabalhe mitigação, adaptação e alcance realmente as NDCs, que são as nossas grandes metas, em conjunto com as Nações Unidas. E a Conab projeta uma safra de grãos recorde para o ano que vem. Com mais um potencial recorde de 313 milhões de toneladas, superando o número que nós projetamos em outubro, que foram 312,4 milhões de toneladas. Então isso é um impacto muito importante para o nosso país. Se nós formos comparar, houve um aumento, um acréscimo, um incremento de 42 milhões de toneladas. Este fator de aumento foi influenciado basicamente pelo aumento da área, a área plantada. Aí nós estamos falando numa área total de 76,8 milhões de hectares. Na língua tupi, o nome significa casca espinhenta. E é graças a pesquisadores da Embrapa que o pequi, fruto típico do cerrado, está prestes a passar por uma mudança que pode facilitar a industrialização e ampliar o consumo. Você conhece o pequi? Sempre que eu encontro, eu como. Eu já ouvi falar, mas nunca experimentei. Nunca experimentei. Eu adoro pequi. Sim, conheço. Muito bom, viu? Eu amo pequi. É, ele divide opiniões. O fruto típico do cerrado tem cheiro e sabor fortes e característicos. Encontrado em quase toda a região centro-oeste e em parte das regiões sudeste, norte e nordeste do país, o pequi pode ser servido puro ou como ingrediente de outros pratos. Nós temos pratos variados, né? Tem o arroz com o pequi, a galinha com o pequi e eles variam. Mas apesar de tão versátil, o pequi tem um, digamos assim, inconveniente. O que se come dele é a polpa, que é relativamente fina, uma camada que cobre o caroço. E esse caroço é cheio de espinhos. Quando a gente chegou do Rio de Janeiro pra cá, veio a família pra cá e tivemos a oportunidade de apreciar o pequi. E aí eu mordi ele e fiquei com a boca cheia de espinhos e, bom, infeccionou e foi bem complicado. O pequizeiro é um dos símbolos do cerrado, árvore nativa que ao longo dos anos vem sendo multiplicada através do plantio. E durante os estudos sobre o cultivo, que começaram em 1990, pesquisadores desenvolveram também uma nova variedade de pequi sem espinhos. E a previsão é de que a produção comece daqui a três anos. O fato de não ter espinho favorece a mecanização do processo de extração da polpa e, finalmente, ela vai propiciar uma coisa que até então é muito difícil e espinhoso, que é o acesso à amêndoa. O menos perigoso vai ficar espetacular. Amanhã, 15 de novembro, é dia da Proclamação da República. E por falar em fatos históricos, até o dia 22 de novembro, estudantes podem aprender sobre a história nacional numa exposição musical no Palácio do Planalto, em Brasília. Nesta pauta musical não estão as notas, pausas e claves de uma partitura qualquer. Este é simplesmente o manuscrito original do hino nacional, datado de 1831. De autoria do maestro brasileiro Francisco Manuel da Silva, a partir da letra de Ovidio Saraiva Carvalho e Silva, a composição musical segue preservada dentro de uma caixa de madeira e agora está na exposição itinerante Hinos do Brasil, no Palácio do Planalto. A exposição é aberta a grupos de estudantes, tanto de escolas públicas quanto particulares. A iniciativa faz parte das ações da Comissão Interministerial Brasil 200 Anos do Governo Federal e conta com a parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Funarte. Disponibilizou os hinos da República, os hinos que compõem a nossa noção de identidade de pátria, fez um restauro junto a Minas Gerais, que é o estado que melhor faz restauro nesse país e que está no mundo. Restauramos e trouxemos para essa exposição. Então as crianças podem esperar aqui, visitar esses documentos, que são conhecidos como documentos monumentos, de tanta importância que carregam consigo. E as partituras não ficam apenas no papel, elas ganham vida nas mãos de músicos, que além dos hinos, também apresentam um repertório com obras relacionadas à independência do país. Bacana, né? A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.